E aí galera, tudo tranquilo? Matheus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje aqui eu quero falar pra vocês nesse vídeo algumas informações do canal pra você que acompanha o canal aí, muito obrigado se você continua acompanhando e continue acompanhando aí porque tem muita novidade por vir então nesse vídeo eu quero falar de alguma dessas novidades e tudo mais então se você quer saber aí de como vai funcionar o canal para frente acompanha esse vídeo então vamos lá galera, primeiramente aí eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês aí e queria que vocês deixassem nos comentários aí porque essa pergunta é muito importante aí pra decidir aí de como eu vou fazer os vídeos e tudo mais que é o seguinte, eu andei fazendo umas buscas em alguns outros canais perguntando pra outras pessoas, no meu próprio canal mesmo vejo algumas pessoas comentando outras também, sobre estilo de vídeo galera, porque eu faço meu estilo de vídeo é o seguinte, eu vou lá, gravo o vídeo inteirinho, vários jogos com menus e tudo mais depois eu vou lá, jogo na edição e deixo só o melhor, só o que é mais importante assim né pra vocês acompanharem e vou falando, comentando o vídeo depois né, eu faço a gravação separada depois e geralmente nas finais dos jogos, de Master League e Rumo Estrelato eu faço isso também, só que eu deixo o jogo inteiro, eu não corto os melhores momentos mas a narração não é ao vivo também, é gravada depois então é o seguinte, até agora no meu canal eu não fiz nenhum vídeo com a narração ao vivo mesmo assim né e eu venho reparando que várias pessoas aí, algumas pessoas aí vêm perguntando assim por que eu não faço vídeos ao vivo e tudo mais ao vivo que eu digo assim, pegar e começar a gravar e narrando o jogo ao vivo assim com o menu, mexendo e falando e tudo mais e também muitas pessoas perguntam, pras pessoas que eu perguntei elas disseram que do jeito que está, tá bom nos melhores momentos é mais interessante assim, você assiste o vídeo e realmente só vê que é mais interessante pra vocês, mesmo que seja um jogo inteiro assim né mas é, que não fique aparecendo esses menus e loadings porque eu particularmente, eu me sinto incomodado quando eu tô assistindo um vídeo assim cara não que eu não assista o vídeo dos meus parceiros e tudo mais mas não é aquela coisa, você tem que ter um tempo pra assistir um vídeo desse porque um vídeo desse fica mais ou menos uns 20 minutos de 20 minutos pra cima então hoje em dia aí na internet vocês sabem que quanto mais rápido mais interessante é pras pessoas assistirem aí né, digamos assim mas eu sei também que muitas pessoas gostam de assistir vídeos inteiros então eu fico nessa, fazer vídeo inteiro, fazer vídeo ao vivo pegar os melhores momentos eu vejo vários canais aí que fazem os melhores momentos e dá muito certo vejo outros canais aí também que fazem o vídeo inteiro sem corte, sem nada e também dá muito certo então eu resolvi fazer essa pergunta pra vocês aí qual estilo de vídeo vocês gostam de assistir? esse vai ser o vídeo pra eu olhar os comentários desse vídeo e decidir o que eu vou fazer aí se eu ver que ficou bem equilibrado mesmo galera, na pergunta que eu fiz pra vocês aí que é o seguinte, é pra vocês decidirem qual vídeo você gosta de assistir se é cortado, melhores momentos ou se é inteiro, com o vídeo inteiro com o jogo inteiro, quer dizer, se eu ver que tá muito empatado, como eu ia dizendo assim se eu ver que várias pessoas comentaram dos dois lados, de cada resposta de vocês eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar jogos inteiros mas inteiro mesmo, excepcionalmente nas finais e em jogos importantes porque até então eu fazia, como eu disse, nas finais jogos inteiros porém gravados o áudio depois ou então, essas opções que eu tô falando pra vocês eu gostaria que vocês comentassem aí, deixassem nos comentários aí e dissessem aí o que vocês acharam mais interessante ou então, como eu ia dizendo, ou então é fazer vídeos que mostram informações assim por exemplo, eu faço um vídeo só com as informações da minha liga por exemplo, se eu contratei alguma pessoa, informações da Rumo Estrelato eu pego as três ligas, que é Rumo Estrelato, Master League com o time brasileiro Master League com o time europeu e faço em um vídeo só porém não ao vivo, mas com as informações que vocês teriam se vocês assistissem o vídeo ao vivo porque querendo ou não, se bem, o vídeo ao vivo é mais fácil pra fazer porque você só grava, já era, corta o início e o fim, já era mas eu não gosto, cara, eu queria ver o meu canal com todos os vídeos certinhos assim que pra mim isso é certo então, mas eu gostaria de ouvir aí a opinião de vocês aí pra ver o que eu vou fazer daqui pra frente mas comentem também sobre as opções que eu deixei pra vocês aí que é muito interessante também mesmo pra quem gosta de assistir vídeo ao vivo que geralmente quem curte esses vídeos ao vivo gosta das informações, acompanhar realmente o que está acontecendo eu vou tentar implementar isso nos meus vídeos gravados e cortados nos melhores momentos que é o seguinte, recebeu alguma mensagem, tentou fazer alguma compra, alguma contratação eu vou implementar também, porém com os cortes dos loadings e tudo mais mas enfim, isso é um assunto aí que eu queria deixar bem claro pra vocês aí mesmo que é o que eu vou seguir daqui pra frente, dependendo ainda do que vocês comentarem e outro assunto aí que eu queria conversar com vocês também é que vai ter novos vídeos aí no canal agora eu vou fazer uma nova série assim que é basicamente, eu não tenho o nome dessa série ainda mas é basicamente Jogando com Amigos, o nome inicial delas assim né que vai ao ar todos os sábados aí só tô esperando algumas outras coisas que eu estou resolvendo no meu canal aí que eu vou falar pra vocês daqui a pouco que é o seguinte, falando da série, eu coloco a minha câmera né que ela tem uma visão maior assim, tipo uma GoPro só que eu uso uma lente fichar e tudo mais no meu celular e eu coloco ela assim, perto do computador e eu, mais um amigo meu, ou então dois outros amigos meus que foi no caso desse vídeo nós jogamos ali um amistosão, se divertindo ali comentando, tentando fazer o máximo ali pra fazer um vídeo bacana pra vocês aí então é, se vocês já tiveram um spoiler aí de como vai ser esse vídeo então só fiquem ansiosos aí pra esse vídeo acompanhem ele eu garanto que vocês vão gostar cara eu só quero que vocês deixem nos comentários aí o que eu posso melhorar e tudo mais eu não sei se eu já vi alguém fazendo isso não com uma visão da câmera também junto mas enfim esperem aí que todo sábado eu vou tentar subir um vídeo desse no canal e como eu ia dizendo, falando em vídeos e dias de postar vídeos eu vou, inicialmente aqui né, como eu estou com o meu canal ainda aqui em evolução né, junto com vocês e desde já, muito obrigado pra quem vem apoiando aí eu vou, com essa evolução aí eu vou continuar postando vídeo toda quarta e sábado galera por quê? porque é pro vídeo dar aquela valorizada né porque se eu postar vídeos, a minha ideia era postar vídeos toda segunda, quarta e sábado que daí ficaria três vídeos por semana ali porém o vídeo não ia dar aquela valorizada se é que vocês me entendem né pegar aquela visualização pra todo mundo dar tempo de assistir então eu acho mais interessante postar vídeos nas quartas e nos sábados aí por enquanto dependendo aí da vontade de vocês assistirem os vídeos da audiência de vocês aí eu vou trazer vídeos aí na segunda, na quarta e nos sábados mas por enquanto é quarta e sábado aí eu vou seguir isso a linha mesmo todo final de semana, eu vou deixar dois vídeos prontos aí que irão para o ar na quarta e no sábado e eu vou me esforçar muito para fazer isso porque eu sei que vocês estão gostando muito dos vídeos aí estão curtindo muito, estão avaliando e isso me deixa muito feliz cara com o comentário do pessoal aí inclusive o pessoal que deixou sugestão aí pra eu fazer vídeos de Wingman Eleven 7 que é o Peças 2007 aí sugestões de contratações eu vou citar vocês nos comentários aí porque vocês são o que fazem esse canal ser ativo e ser, estão sempre tentando melhorar aí então tem que dar o máximo de atenção pra vocês porque vocês são os meus brothers aqui pra quem acompanha aí vocês são todos desse canal esse canal é nosso mas enfim galera uma notícia aí de Peças 2014 agora né infelizmente a demo foi adiada cara ela foi adiada para o dia 27 de abril deixa eu olhar aqui é isso mesmo galera 27 de abril não de agosto cabeção 27 de agosto aí foi adiada ela ia ser lançada no dia 8 aí de agosto né mas por um lado aí foi bom né porque os caras aí vão tentar fazer uma demo que realmente seja aquela demonstração aí pra você sentir mais vontade de jogar o jogo e ficar mais ansioso aí pra jogar o Peças 2014 então ficamos ansiosos aí para essa demo do Peças 2014 vocês vão conferir todos os vídeos aí o mais rápido possível no nosso canal aí de Peças 2014 falando aí galera um pouco aqui eu tô com uma colinha aqui do lado aqui então falando um pouco dos vídeos com os amigos lá ainda vocês vão acompanhar aí às vezes vídeos com os mesmos amigos e por exemplo tem um brother meu que sempre tá acompanhando aí sempre tá ajudando no canal então às vezes eu posso jogar vários jogos contra ele porém com outras equipes e tudo mais sei que vocês me entendem então só pra deixar claro aqui que eu tinha esquecido de falar isso mas então vamos lá frequência de vídeos já falei pra vocês agora aí parceria e agradecimentos primeiramente eu já queria deixar aqui uma notícia pra vocês aí porque vocês viram aí que não foi vídeo no ar na quarta-feira né e eu queria seguir isso já desde o começo do canal eu tenho que seguir esse essa grade de programação do canal aí e não foi vídeo no ar na quarta porque nessas últimas duas semanas aí eu venho passando por um processo aí de aprovação de parceria aí então em breve aí agora deu tudo certo aí então já estamos na reta final já para para parceria com o nosso canal aí com uma network então é eu vou poder trazer aí vários novos vídeos pra vocês aí tudo mais e só pra deixar bem claro a minha parceria com essa neto é mais pra poder ter uma visibilidade maior do canal pro canal ficar mais pegando mais divulgação com a ajuda de vocês com a ajuda dos outros parceiros e também eu vou poder ter o recurso de live stream agora que é muito interessante eu tenho vontade de trazer por exemplo vídeos de braço mas eu não vejo graça se esse vídeo de braço assim tipo grava um vídeo lá comentando ao vivão joga no ar e já era porque eu pego a base nos vídeos tipo eu gosto de assistir um vídeo eu vou lá e faço um vídeo parecido com o que eu gosto de assistir se eu não gosto de assistir um tipo de vídeo eu não vou ficar fazendo ele pensando em que outras pessoas vão gostar então eu sou mais ou menos assim eu sigo mais ou menos esse pensamento então com o recurso de live stream aí eu posso trazer jogos simples live streams aí que são mais jogos mais complexos digamos assim de futebol sempre o nosso canal é focado em jogos esportivos e tudo mais então eu pretendo trazer brassfoot aí pra vocês tinha um joguinho que eu jogava antes que era o soccer star alguma coisa assim star soccer que era na internet mesmo um joguinho fresh que era muito interessante se você ia jogando e ia subindo de nível e comprando chuteiro uma par de coisa então é legal aí também então essa parceria aí não é nem tanto pelo fato de ser remunerado pelos vídeos e tudo mais que eu tenho noção aí do que é tudo isso e realmente eu faço isso porque eu gosto galera eu gosto de ter essa interação assim e ter esse compromisso fazer os vídeos e tudo mais porque eu sempre assisti então agora que eu tenho a oportunidade de fazer tudo da melhor maneira possível sempre tentando buscar melhorar eu faço isso do meu jeito e eu acho que meu canal tá bom então é mais ou menos isso então a parceria é pelo fato de o canal ter a maior visibilidade e ter o recurso de live stream que será muito interessante pra vocês aí então basicamente é isso eu acho que eu não tenho mais nada pra falar pra vocês só vocês ficaram vendo esse jogo de fundo aí eu devia ter falado no começo mas eu acabei esquecendo que se vocês quisessem só ficar escutando esse vídeo não teria problema porque como um podcast sim né porque estaria aí passando os avisos pra vocês e estaria vendo este jogo aí entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund pela liga alemã aí só que em um amistoso então aí vocês viram que o jogo foi pra prorrogação e tudo mais o jogo ficou grande mas o jogo terminou em 2x1 mesmo aí na prorrogação só vai ter o segundo tempo da prorrogação aí e que vai acabar o primeiro tempo agora vai ter o segundo aí e não vai acontecer nada demais quem ganhou aí foi o Bayern de Munique então eu vou finalizando esse vídeo por aqui pra ele não ficar tão grande e pra vocês acompanharem ele até o final aí inclusive muito obrigado mesmo aí por quem está acompanhando até agora se você gostou do vídeo continue avaliando continue comentando no canal estou gostando muito das dicas do pessoal aí de como fazer os vídeos e o mais importante que eu acho que desse vídeo é agradecer vocês principalmente e passar essa pergunta aí que é tão importante agora nesse momento que eu quero pegar firme no canal mesmo aí com a parceria com a evolução do canal e tudo mais e eu quero saber a resposta de vocês aí pra fazer esses vídeos aí de editados ou não como vai ser o estilo se você puder deixar aí a sua opinião e tudo mais e eu pretendo trazer vídeos aí de 1.11 né o 1.11 7 o 8 ou então mesmo o PES 2010 mesmo né que no caso todos são os mesmos né o PES 2010 que eu joguei muito aí mesmo então fiquem ligados aí nas novidades diferentes aí do canal os vídeos jogando com os amigos e tudo mais e mais uma vez eu não me canso de agradecer vocês aí eu tenho recebido cada comentário bacana aí do pessoal agora que eu tenho espalhado um pouco o meu canal aí mais eu tenho me dedicado um pouco mais aí pra divulgação do meu canal então eu venho buscando as pessoas certas aí pra assistirem o meu canal que é aquelas pessoas que curtem vídeos de PES mesmo que curtem jogos esportivos então se você chegou aqui através de uma mensagem que eu mandei pra você muito obrigado que você tenha vindo por essa mensagem tenha lido e espero que você goste espalhe para os seus amigos e tudo mais e eu acho que eu já falei demais já então é isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo deixe sua avaliação seu comentário e tudo mais galera e é isso aí muito obrigado que você assistiu até aqui e ficamos por aqui fui consegui fazer o vídeo até o final fiquei enrolando pra caramba e o vídeo ficou até o final é galera só vocês mesmo não quer dizer só eu mesmo pra ficar enchendo o saco começa a falar e não para mais e fica repetindo o assunto e tudo mais agora eu fui mesmo fui e aí e aí e aí e aí